Olá, pessoal, tudo bom? A ideia hoje desse vídeo é a gente conversar um pouquinho sobre o livro Um Bufão no Poder, ensaios sócios semióticos, da Ivana Fechini e do Paolo Demuro. Deixa eu colocar a capa para vocês darem uma olhada. Aqui, aqui. Vamos esperar aparecer. Isto. Então, gente, essa é a capa do livro. O que esse texto traz para a nossa discussão de forma bastante importante são as contribuições do campo da comunicação e do campo da semiótica, para a gente entender um pouco melhor como é que funciona no aspecto de comunicação, mas não só de comunicação, também da força de convencimento. Lógico que isso está inserido na discussão comunicacional, mas como que é essa força de convencimento, essa força de, até dizendo melhor, de manipulação, que o que eles chamam de populismo ou de, o que a gente chamaria de extrema-direita, mas eles chamam de populismo digital, usa para conseguir atingir seus objetivos políticos e para conseguir juntar pessoas, convencer pessoas a formar a base social e a base política desse tipo de governo. Então, acho que a metodologia que a gente pode usar aqui é ir olhando o meu fechamento, eu vou destacando alguns pedaços, vou tentar dar uma visão global sobre o capítulo que a gente ficou para discutir, e daí eu aguardo vocês comentarem aqui, como parte das nossas estratégias de atividade no curso. Ele traz para a gente uma discussão que é bastante interessante, que é o fato de que, para os autores, nós vivemos na era do deboche. E quando a gente lê isso, me vem à mente, talvez venha à mente de alguns de vocês, um episódio da segunda temporada do seriado Black Mirror. Na segunda temporada tem um episódio ali, eu acho que é o segundo da segunda temporada, que chama O Momento Valdo. E Valdo é um bonequinho digital e que começa a fazer, vamos dizer assim, aquela coisa burlesca, popularesca de criticar político. e ele acaba se candidatando para um cargo público lá, e ele acaba entrando em debate com os políticos tradicionais. E isso gera todo um problema e, ao mesmo tempo, gera uma série de oportunidades de negócio para que o Valdo seja candidato. No começo, ele é um comediante que faz o bonequinho, que faz o ursinho azul, e depois, na verdade, isso vira uma franquia. E os caras que inventaram o Valdo vão utilizar ele como elemento de manipulação política no mundo inteiro. Então, assim, é uma alegoria, eu acho, né? Isso é interessantíssimo, porque é do começo dos anos 10, eu acho que é de 2010, 11, 12, no máximo. E, para mim, parece assim, uma alegoria do que foi a Cambridge Analytica, quer dizer, criar formas de comportamento que vão ser multiplicadas através de redes sociais, que vão ser aproveitadas através de utilização de técnicas de manipulação de comportamento em redes sociais, especificamente, no caso, o Facebook, ali naquele momento, para a eleição do Macri, para a eleição do Trump. Então, o tal do escândalo da Cambridge Analytica, né? Que foi uma empresa construída pelo Steve Bannon, que acabou sendo guru de comunicação do Trump e também colaborou com as campanhas do Bolsonaro aqui no Brasil. Esse escândalo, depois, se descobre, né? Que ele foi utilizado, assim, à margem da legalidade, né? Foi utilizado cometendo uma série de legalidades, mas foi um negócio muito efetivo. A gente viu aqui pelo nosso país, né? Você pega um sujeito que era do baixo clero político, que sempre era, vamos dizer assim, era um espantalho, né? O sujeito que ia em programa de polêmica na televisão, tipo super pop, etc., para falar barbaridades, para as pessoas falarem nossa, que horrível que esse cara está falando, que, na verdade, não deixa de ser um exercício aí de, sei lá, né? De se escandalizar ao mesmo tempo em que as pessoas gostam daquilo que está sendo falado de algum jeito. Então, assim, o título do livro, né? Um Mufão no Poder, ele parte do, vamos dizer assim, da ideia de que nós vivemos, com esse populismo de direita fortemente baseado em mídias digitais ao redor do mundo, ao redor do mundo não, né? Isso não chega a atingir todo o mundo, mas vamos dizer assim, onde há espaço, né? Para esse tipo de político, ou seja, especificamente, onde há democracias liberais, ou a gente poder chamar de democracias burguesas, isso é quase que uma presença obrigatória, né? Isso vai acabar aparecendo não em todos, é interessante isso, a gente tem que pensar essa cultura política diversificada, mas em grande parte dos países, né? Que vivem nessa, vamos dizer assim, dentro dessa categoria de prática política. E Bufão, gente, só para lembrar quem não tiver referência, o Bufão é o bobo da corte, né? É aquele personagem que é o bobo da corte, é aquele personagem que é o... não é exatamente o palhaço que a gente está acostumado, mas é esse personagem que está sempre falando bobagem, sempre incomodando, sempre sendo grotesco, sujo, solta a puna na frente do rei, enfim, essa coisa toda, fala, né, ofende as pessoas, fala de sexualidade para a pessoa mais idosa, para escandalizar, é essa cara, é esse personagem. E aí ela vai, eles, né, os autores vão apontar para o fato de que isso vem sendo utilizado com sucesso em vários países. Então, eles fazem uma lista que inclui, assim, acho que os principais países, né, das democracias ocidentais. Você tem o Trump, você tem o próprio Boris Johnson, né, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, você vai ter na Itália, me escapou agora o nome, você vai ter um personagem como esse no Brasil, você tem o próprio Vitor Orbán na Hungria, né. Então, assim, é uma fórmula, não é uma... Por isso que, assim, a gente fica imaginando como é que um sujeito tão incapaz como o Bolsonaro consegue chegar à presidência do Brasil. Não é pelo mérito dele. O mérito dele é ter as características, vamos dizer assim, bufônicas, né, ou bufonescas de um sujeito, assim, grotesco e com uma série de outras categorias que vai ser aproveitado para um modelo, né, para uma máquina mundial de fazer presidente, né, que funcionou. Não é porque ela parou de funcionar, ela tem sofrido alguns reveses, os caras têm perdido eleições aí, seguidamente, no mundo, mas a gente não pode dizer que isso parou de funcionar. Mas, assim, enfim, há um cérebro por trás da falta de cérebro, aparente falta de cérebro do ex-presidente Jair Bolsonaro, né. É interessante a gente pensar e a gente viu isso esse final de semana, né, quando um dos rebentos do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, vai dizer, acho que todo mundo está sabendo, num evento pro armas que professores, no caso ele diz assim, professores doutrinadores, são piores do que traficantes, né, ele diz isso num evento pro armas, em que as pessoas querem fazer justiça pelas próprias mãos. A gente teve várias análises, vocês devem ter acompanhado na imprensa, mas a gente teve várias análises sobre esse caso, e eu não vi, então, se vocês viram, informem aí nos comentários, né, mas eu não vi ninguém fazendo a análise de que esse é o tipo de atitude que vai funcionar como uma espécie de apico de cachorro para aqueles grupos de malucos que estão na Deep Web planejando ataques a escolas. Porque, veja, se eu vou lá, um evento pro armas, em que as pessoas volta e meia dizem que vão fazer justiça com as próprias mãos, elas querem armas para fazer o papel de polícia, né, para fazer o papel de, entre aspas, defender sua casa, defender sua família, de pegar os vagabundos, etc. Ou seja, para um conjunto de sujeitos aí que estão dentro de uma lógica de pensamento violento, e você vem falar que professores são mais perigosos do que traficantes. Lógico, gente, que para quem está nisso, para quem está nesse tipo de movimento de uma forma, vamos dizer assim, cínica, a pessoa está buscando dinheiro, está buscando poder, alguma coisa assim, é uma coisa. Agora, para os sujeitos que têm problemas emocionais sérios, problemas mentais sérios, e que participam desses movimentos ou que estão próximos a esses movimentos pro armas, isso praticamente autoriza essas pessoas a planejarem e executarem atentados às escolas. Então, eu acho que esse talvez seja o aspecto mais grave da fala do infeliz. É lógico que é muito triste também o sujeito fazer a comparação que ele faz, fazer esse disparate que ele fala, mas o risco concreto, mais do que combater uma ideia ou qualquer outra coisa, o risco concreto que ele está criando é basicamente o sujeito que vai acender um fósforo ou lança-chamas num paiol de munições. Ele está realmente brincando com fogo. O que é interessante a gente considerar também é que toda vez que esse núcleo do populismo de direita, desse populismo digital, como dizem os autores, faz esse tipo de... O que é que a gente pode dizer? Essa diarreia verbal, talvez a gente possa se encontrar em outros adjetivos para essa coisa incrível que eles fazem de gerar polêmica, falar coisas que são absolutamente inaceitáveis, coisas que deixam as pessoas irritadas, nervosas, etc. Eles estão fazendo exatamente o reforço da própria imagem. Então, toda vez, e a gente fez muito isso, toda vez que a gente, sei lá, se tem ali uma entidade como Associação Nacional de História, Conferência Nacional de Educação, Partido Político, etc., toda vez que esses personagens políticos e sociais ficam indignados com esse tipo de fala dos Bolsonaro ou dos agregados dentro do bolsonarismo no Brasil, isso cumpre uma função para reforçar a posição deles, porque eles vão virar para a base e dizer, está vendo? Todas as pessoas que a gente diz que são doutrinadores, vagabundos, corruptos, tem os partidos tradicionais, as organizações de professores intelectuais, artistas, etc., ficaram o pé da vida com a gente. Então, a gente realmente está fazendo, está incomodando os vilões, nós, heróis da direita, estamos incomodando os vilões da esquerda, do progressismo, do politicamente correto, etc., e isso, portanto, reforça a posição deles em relação à base. Ou seja, o que cargas d'água nessa altura do campeonato, com o Bolsonaro colocado como inelegível recentemente, com o avanço das investigações sobre a tentativa de golpe em hoje de janeiro, com tudo isso acontecendo, quer dizer, com esse cerco ao bolsonarismo, de onde é que vem uma frase como essa do Eduardo Bolsonaro? Exatamente para fortalecer a relação dele com a sua base. E a gente demorou, assim, muito para entender isso, e muita gente, muitos grupos sociais e muitos partidos ainda não entenderam, que, na verdade, se está fazendo um trabalho de reforçar a própria imagem bufônica desses sujeitos, desses círculos, de solidariedade política. Lógico, não se trata de dizer que a gente não tem que fazer nada, que a gente tem que ignorar, porque essa, vamos dizer assim, essa foi a primeira atitude, foi ignorar, e a gente percebeu que, enquanto se ignorava, enquanto o mundo político, o mundo acadêmico, o mundo intelectual, o mundo civilizado, digamos assim, ignorava esses sujeitos, eles cresceram de forma geométrica. E, enquanto, enquanto isso, ou após isso, o segundo momento foi o momento das notas de repúdio, principalmente durante o governo Bolsonaro. E toda vez que você fazia uma nota de repúdio, isso cumpria a função de reforçar o bolsonarismo, porque, assim, não tinha nenhuma capacidade de mudança da realidade, e acabava ficando por isso mesmo, porque havia todo também um clima de proteção institucional, nada que você pegava, denunciava, as instâncias competentes, ia para frente. E agora, com outra situação política, o caminho não é mais, agora, felizmente, se pode ir além de só fazer nota de repúdio, e aí se estão iniciando processos no Ministério Público, ações junto ao Ministério da Justiça, Polícia Federal, e etc., e aí esse tipo de abuso verbal, que tem uma função propagandística, principalmente, ele começa a ser tratado como o que ele efetivamente é, que é crime, e aí os caras começam a vir com o mimimi, vir com o, como é que eles falam, com o vitimismo, e dizer que, ah, estão tirando a minha liberdade de expressão. A liberdade de expressão, o direito à liberdade de expressão não abriga crimes, eu não posso usar a minha liberdade de expressão, olha, eu não posso usar nenhuma das minhas liberdades para cometer crime. Então, de certa forma, me parece que, no momento que nós estamos vivendo, nessa conjuntura, depois a gente vai assistir esse vídeo daqui a alguns anos para ver se estava certo mesmo ou não, mas parece que, finalmente, você desenhou uma linha no chão e falou assim, ah, daqui não passa, agora vocês já fizeram demais, daqui não passa. tá bom que foi o que vem tarde, né, a gente já tem aí 700 mil pessoas que morreram na pandemia, boa parte delas, talvez 400, 500 mil, não precisariam ter morrido, né, se tivesse uma ação certa do governo federal, mas, né, melhor que venha do que que não venha essa, essa, traçar essa linha no chão e dizer que chega, né, que não dá para continuar nesse jeito que está sendo, que vinha sendo tocado o processo. Toda vez que Bolsonaro e companhia pensam e agem como palhaços, né, como bufões, eles acabam reforçando a sua imagem de ser antissistema, de estar fora do sistema político, daí eles são, né, capazes de agregar, né, de representar, de trazer para si uma série de temas, valores e paixões que são, né, mobilizadas e que eles pretendem representar. Então, existe uma, o texto vai trabalhar, né, o capítulo que a gente está estudando, que é o capítulo 1, ele vai estudar essa necessidade que, aliás, ele vai partir dessa necessidade de estudar o desenvolvimento e a articulação das técnicas e deboche e o uso de outros papéis, né, então, assim, nós vamos ter aí, né, uma descrição do processo, uma tentativa de entender esses processos de comunicação e como que o Bolsonaro e o entorno dele vão ter uma série de papéis contrapostos que vão ir equilibrando, porque não dá para ir só com a palhaçada, não dá para ir só com a bufonice para governar um país, então, embora ele não possa abandonar, porque ele está preso nesse papel que ele criou, que é o que o reforça e o que ele dedica politicamente e que o mantém atrelado à sua base, aconteça o que acontecer, ele não pode ficar só nesse papel. E aí, para a gente ter uma ideia do conjunto do livro, os próximos capítulos são esses que estão marcados aí, vou até aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para o pessoal enxergar, o capítulo 2 vai trabalhar como que o uso das redes sociais vai criar esse espírito de corpo entre os seguidores do Bolsonaro, vai fazer com que eles se sintam pertencentes e que eles se sintam praticamente íntimos do Bolsonaro, então, as pessoas vão acabar comentando nas redes sociais, que o Bolsonaro aparece, diz, bom dia, alguém vai comentando aí, nossa, é a primeira vez que eu estou num lugar em que um presidente me dá bom dia, ou seja, a ilusão de que essa pessoa está participando de um processo em que ele está muito próximo, é assim, Bolsonaro acaba virando quase que aquele efeito da televisão que a gente tem, quando determinados personagens de televisão acabam ficando familiares, parece que são membros da família de tanto que aparecem na nossa casa ou apareciam na nossa casa todo dia, e aí, quando eles eventualmente param, se aposentam, etc., a gente acaba sentindo falta desse sujeito que é um, esse membro da família, entre aspas, né, eu lembro que isso acontecia com o Cid Moreira, a gente viu o Cid Moreira por décadas, a fio, todo dia, menos domingo na hora do Jornal Nacional, e daí, quando ele para de fazer a apresentação do Jornal Nacional, as pessoas sentem como se um amigo tivesse se aposentado, então, esse efeito que era muito difícil de conseguir por meio de redes de televisão que atingiam todo o país com uma audiência muito alta, o que é uma característica do Brasil, né, nos outros países, as redes isoladas não conseguem ter audiências tão altas assim, acaba criando essa sensação de proximidade que ela é emulada por esse uso das redes que o bolsonarismo faz, ou qualquer outro populismo faz, criando essa ideia de que o Bolsonaro está aqui do meu lado, né, que ele é uma pessoa que está aqui do meu lado, que ele é um amigo, que ele é uma pessoa íntima mesmo. Isso é reforçado, eles vão estudar as estratégias de como isso é feito lá no capítulo 3, como que eles criaram essa estratégia discursiva do Bolsonaro como homem comum, como gente como agente, etc., por várias estratégias, vários mecanismos, e isso já é denunciado, né, de forma fragmentada, mas eu acho legal porque esse livro, ele reúne tudo, ele faz, né, um sistema das táticas e das estratégias que foram utilizadas pela campanha e pela assessoria do Bolsonaro para conseguir todos esses fatores aí de de sucesso político e de vinculação constante com a própria base. E aí, acho que o capítulo 4, né, ele vai trabalhar como que o Bolsonaro e os seus asceclas vão utilizar um discurso conspiracionista que tem por função manter a sua base excitada, a sua base alerta, vamos dizer assim, só achar que eu estou sendo preconceituoso, mas manter o pessoal na ponta dos cascos, praticamente, né, aquela condição ali sempre energética, sempre indignada, sempre pronta para fazer alguma coisa e, assim, diante de todas as conspirações, o Bolsonaro vai aparecer como o próprio Messias, né, que é capaz de resistir a essas teorias da conspiração, tal, tal, tal. Teoria da conspiração é um negócio muito interessante porque ela dá para a pessoa que adere a teoria da conspiração a perspectiva de que ela é melhor que os outros, quer dizer, ela sabe alguma coisa que ninguém mais sabe, né, ou que as pessoas comuns não sabem, então ela passa a ter, primeiro, um sentimento de comunidade com os outros, as pessoas que acreditam em teoria da conspiração e com as pessoas que estão fora desse círculo passa a ter uma sensação de superioridade, né, de saber mais que os outros e aí, com isso, legitima as suas próprias concepções. O capítulo 5 é uma continuidade dessa discussão do discurso conspiracionista, mas, gente, ele é, para mim, foi uma revelação muito grande ler esse capítulo 5, porque durante a pandemia eu ficava pensando agora a popularidade do Bolsonaro cai, né, depois de ele fazer uma grande bobagem. Ele fazia outra bobagem e falava agora a popularidade cai. Eu falei, mas será que o pessoal não vai acordar nem quando começar a morrer gente da família? E começou a morrer gente da família, as pessoas começaram a morrer e as pessoas não mudavam de ideia, falavam, ah, foi Deus que quis e caía para essa, para esse fatalismo, né, não tem como, né, a minha avó morreu não porque eu fui na balada, me infectei e passei para ela que estava em casa e era idosa. Ela morreu porque chegou a hora, morreu porque tinha que ser assim, morreu porque, ah, uma grande praga que está sendo jogada contra todo mundo e é tão poderoso que o Bolsonaro não pode fazer nada, né, então, ali você vai encontrar todos esses mecanismos que tornaram possível a manutenção do apoio ao Bolsonaro na faixa de 30% a 40% durante toda a pandemia, né, então, esse é um, é uma coisa que é impressionante e esse capítulo ajuda a gente a começar a traduzir um pouco isso e compreender quais foram as estratégias usadas para que isso pudesse acontecer, então, acho que assim, é uma, nós vivemos uma tragédia humanitária, uma tragédia sanitária, e nós vivemos uma tragédia cognitiva, né, porque foi utilizada uma, 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 uma estratégia que tornou possível fazer com que 30, 40% da população falasse, paciência, 700 mil estão morrendo, estão morrendo mais gente aqui do que no resto do mundo, mas é assim mesmo, tem que ser assim mesmo e tal, né, é, eu acho que isso só tem paralelo na Alemanha do Hitler, no sentido de você convencer uma população de que determinada coisa que é inaceitável para um povo culto e civilizado, como era o povo alemão, que tinha que acontecer mesmo, que não tinha outro jeito que tinha que ser feito, que tinha, de fato, tinha que ser feito o Holocausto, né, então assim, são, essa eu diria assim, é uma estratégia de manipulação comparável ao, ao nazismo, né, uma coisa realmente impressionante, e por último, né, o último capítulo trabalha com a trama de falácias pela qual o bolsonarismo se torna capaz de ficar imune à realidade, ou fazer a sua rede de apoiadores ficarem imunes à realidade, porque com os processos de desinformação e com a quantidade de falácias, qualquer informação pode ser desmontada no sentido de apoiar as teses do bolsonarismo. Um exemplo, assim, muito rápido agora, e não é novo, né, se já foi utilizado antes, é, tá, a gente está tendo uma diminuição da inflação, aumento da atividade econômica, melhoria do emprego, está tudo dando certo economicamente no governo Lula, mas isso só acontece porque Paulo Guedes consertou o país e o Lula só está colhendo os frutos. Então, assim, é mais ou menos esse tipo de coisa, você não precisa ter evidência nenhuma, você não precisa provar nada, você não precisa demonstrar coisa alguma, é só utilizar essa estratégia de desinformação para um público que já está engajado nas suas redes, que isso acaba sendo aceito. Então, é possível virar qualquer coisa, pegar qualquer informação que invada o reino encantado do bolsonarismo, para quebrar esse reino, e virar essa informação ao contrário. Isso, assim, quando não se trata, às vezes se trata de inverter o sentido da notícia, e às vezes se trata de trabalhar especificamente em cima de notícia completamente sem base na realidade, que são as chamadas notícias falsas, fake news, ou, mais especificamente, mentira, né? A diferença de mentira para a pós-verdade, eu não sabia disso, mas pós-verdade é uma... assim, você aceita a mentira por escolha, não é que você põe enganado e depois você vai acordar para a vida, a pós-verdade é uma perspectiva de escolher uma verdade que eu queira, né? No partido, o pressuposto de que eu tenho que checar, que eu tenho que ver e etc. Mas eu falo assim, ah, eu escolho essa verdade. Então, quando a assessora de comunicação do Trump, uma vez, logo no começo do mandato dele, estava mentindo, ela estava mentindo sobre uma coisa que tinha acontecido, acho que é assim, quantidade de pessoas que estavam na posse do Trump, acho que era essa a discussão. E aí, a repórter falava, mas a gente tem aqui a foto, não tem, não tem gente, é muito menos gente do que nos outros, nas outras posses. E ela falava, não, a gente está trabalhando aqui com fato alternativo ao seu. Então, a pós-verdade é isso, não é mentira, é o fato alternativo ou a opção por escolher uma verdade que lhe seja conveniente. Essa é a pequena diferença, né? Entre mentira e pós-verdade, embora o efeito prático seja basicamente o mesmo. Bom, eles vão aprofundar aqui nesse trechinho uma coisa, desculpe, o próprio conceito de populismo digital, eles falam sobre várias definições de populismo, as dificuldades de consenso, e apesar dessas dificuldades, eles colocam nesse trechinho aqui na página 17 o que que tem em comum, né? E aí vou ler esse trecho pra gente. Há, no entanto, um traço comum aos populismos. São sempre uma resposta ao momento de crise social e econômica nos quais se pode identificar alguns sintomas comuns mais gerais. Um forte sentimento de rejeição aos partidos políticos profissionais e uma crescente desconfiança em relação às instituições. O populismo também é isso, né? Essa forma de fazer política apoiada no ressentimento social mobilizador e aqui as características, né? De como que as demandas, as frustrações, as insatisfações das pessoas, né? Que acabam aderindo a esse populismo são mobilizadas. Então, assim, o discurso messiânico quer dizer, a ideia de que agora com essa com essa linha política, né? Com a ascensão dessa alternativa política, nós vamos ter finalmente a chegada do reino do Messias na qual tudo vai se resolver. todos eles são figuras que, de certa forma, estão dentro da política, mas se apresentam como pessoas fora da política. O que eu acho genial disso é que quem fala que está fora da política está assumindo uma posição política, né? Está estabelecendo uma posição política, está se colocando como uma alternativa e como uma ideologia política. E ainda consegue falar, mas eu não sou como esses caras, né? Eu não sou político. Se eu fosse político, não se filiava um partido, não se candidatava, né? Essa é a grande contradição que trabalha a favor desse populismo digital. Em geral, né? Esses políticos todos vão ter essa conversa, né? Essa retórica de negação do sistema, esse modelo de convencimento de que eles são contra o sistema e sempre vai ter um inimigo comum, geral, cuja derrota vai acabar com a crise. Então, eu lembro que em 2018, conversando em casa, né? Com pessoas da família, eu dizia, olha, o petista hoje é praticamente o judeu na Alemanha, na Alemanha nazista, quer dizer, ele é a causa de todos os males, ele que está ficando rico, o Brasil fica pobre, se você pegasse o discurso nazista e trocasse o judeu por petista, trocasse a Alemanha dos anos 30 para o Brasil dos anos 10, você ia ter... Outra característica é o abuso de significantes do Brasil, por exemplo, o povo, talvez manifestação, você tem uma série de palavras, uma série de elementos que são colocados que não têm correspondência com o significado mesmo da palavra, são bandeiras como eslogans que são efetivamente vazios. Outra característica é a ligação com a internet, não só como meio, mas como linguagem, a linguagem dos bufões da política é uma linguagem típica de internet. eu acho que é interessante que eles vão falar também do populismo líquido, do populismo digital, e o que vem das mídias sociais, que é uma função que eles exploram, é a tal da função fática que os autores dizem, e aí eles fazem uma citação do Jacobson, desse autor aí da comunicação, que diz assim, a função fática é aquela que define os modos pelos quais o destinador procura manter vivo o contato com seus destinatários. Nas plataformas online, isso costuma ser feito por meio de perguntas retóricas, exclamações, emojis e outros recursos parecidos, graças aos quais os sentimentos de pertencimento à comunidade é constantemente alimentado, que seria o sentimento. Então, gente, é interessante a gente pensar, a rede social é o meio pelo qual o populismo digital se propaga, ela afeta a forma pela qual o discurso é feito e ela afeta as relações sociais e cria comunidades digitais nas quais as pessoas se sentem muito próximas e é de onde elas vão tirar aquilo que elas consideram que é certo, ou seja, a realidade não vem mais da observação direta, mas vem da mediação com o grupo de rede social no qual a pessoa está inserida. Por isso é que a gente tem aquelas situações ridículas, em 2021, que você teve aquele sete de setembro caótico, em determinado momento alguém joga no grupo que o Bolsonaro decretou o estado de sítio e as pessoas começam a gritar, começam a se beijar, a se abraçar, porque tinha sido decretado estado de sítio. Na cabeça delas, o que vem na rede social, no WhatsApp, é efetivamente o que está acontecendo. E eu fico tentando imaginar o que acontece quando passa um dia, passa dois, e não tem estado de sítio. Não aconteceu aquilo que as pessoas acreditaram tanto e comemoraram. E eu ainda estou para entender como que se dá esse processo. O outro é aquele mais setenta e duas horas, que a gente viu ali bem entre o final do segundo turno, a vitória do Lula e a posse do Lula, que eram as pessoas na frente do quartel que diziam mais setenta e duas horas e vai ter o golpe, mais setenta e duas horas e vai acontecer alguma coisa. Agora, a gente está vendo com a CPI dos atos golpistas e outras investigações da polícia e tal, a gente está vendo que de fato havia estratégias, construção de conspirações junto a setores militares e outros apoiadores do bolsonarismo no sentido de fazer mesmo um golpe, construir ali, talvez até estabelecer conflito, caos, etc., para conseguir uma intervenção militar. Então, mas isso assim, era uma coisa mais fechada, mais secreta. Nos grupos, se passava, olha, vai acontecer alguma coisa em setenta e duas horas e de setenta e duas horas passaram praticamente dois meses, né? E as pessoas, assim, passavam setenta e duas horas e elas falavam, bom, não aconteceu nada para dizer que estão mentindo para mim. Não, isso não levava a essa sensação. Há quem pense que isso funciona mais ou menos como aquela lógica de algumas seitas milenaristas, ou religiões milenaristas, que marcam a data do fim do mundo. e aí, quando chega a data para o mundo acabar e o mundo não acaba, em vez de todo mundo desistir daquela religião, isso aumenta o reforço, reforça o pertencimento das pessoas à religião. Não aconteceu, aí se dobra a aposta. Olha, agora vai acontecer daqui três meses e vai ser muito pior. E assim por diante. ou tem aquela coisa, nós rezamos muito pela humanidade, nós fizemos jejum, fizemos sacrifício, por isso Deus decidiu não acabar com o mundo. Então, fomos nós que evitamos o fim do mundo, mas a gente tem que continuar levando adiante a palavra, porque o perigo do mundo acabar continua. Então, assim, essa criação de fins do mundo e de certa forma, as 72 horas iam um pouco nessa direção. e vai acabar esse mundo e vai começar um outro mundo diferente. Ela cria essa sensação de tensão, de excitação, de mobilização e quando ela é frustrada, em vez das pessoas acordarem por o fato de que não vai acontecer nada, elas, assim, como elas apostaram naquilo, elas dobram a aposta, elas vão dobrando a aposta, vão dobrando a aposta, porque perceber que está sendo enganado é psicologicamente muito duro, é muito difícil, a gente quase parece desenho animado, se a pessoa cai na real, ela vai aparecer aquele chapéu de burro na cabeça dela, e ninguém quer isso. Então, algumas pessoas conseguem suportar a dor de se sentir um verdadeiro imbecil por ter acreditado em coisa tão tonta, e aguentam isso e conseguem sair do movimento, mas a grande maioria não é capaz de se sentir confrontada com a sua própria limitação, com a sua própria incapacidade. Aqui tem algumas questões de linguagem, que é a ruptura de fronteiras entre vida pública e vida privada, então a gente via o Bolsonaro no Palácio da Alvorada andando de chinelão e camisa de time falsificada, ou com calça de moletom tirando foto com o ministério dele, etc. E aí, assim, isso também se liga, é um estilo pessoal simples, que passa uma suposta autenticidade, olha, esse cara é autêntico, esse cara é gente como a gente, você tem uma dimensão estética no sentido de sensível e passional de paixões negativas, ódio, medo, ressentimento, raiva, ao se comunicar nas redes, os sujeitos acabam botando lá tudo letra maiúscula, e esse aqui aconteceu há pouco tempo, logo depois de ser declarado ineligível, Bolsonaro apareceu num ensaio fotográfico sem camisa, e a gente fica imaginando assim, mas por que o sujeito faz um negócio disso? E aqui, na página 19, está a resposta, a exposição dos corpos seminúdos, líderes, mostrando suas imperfeições e mostrando sua autenticidade. De novo, olha, o homem normal, o homem comum, gente como a gente, etc. e tal. Vamos lá. Como que funciona esse populismo digital? Aqui vamos de novo para a citação. De modo geral, o bufão é aquele que apoia o seu fazer político no simulacro da negação, servindo-se de trocadilhos pífios, vulgaridade deliberada, na expressão e na atitude, trueza ou até inconveniência do propósito. O bufão só reconhece a etiqueta do meio político e, de forma geral, as convenções do debate político na intenção calculada de violá-las. Então, aí ele coloca aqui o cara que tinha esquecido o nome, o Matteo Salvini, Beppe Grillo, na Itália, Zelensky, o próprio Zelensky na Ucrânia, Boris Johnson, Donald Trump, Bolsonaro, fazem esse papel do bufão. Então, é muito interessante a gente imaginar que a gente fica, a gente que está de um lado diferente da forma de lidar com a vida social e política, a gente olha o sujeito falando um palavrão ou querendo bater numa mulher, ou dizendo que não vai, que não estupra fulana porque ela é feia e tal, a gente olha aquilo e fala, meu Deus, que horrível, esse sujeito deve desaparecer, deveria desaparecer da política. Para o apoiador dele, ele fala, nossa, que cara heróico, ele tem coragem de fazer as coisas, exatamente isso que eu penso, exatamente isso que eu faria e ele tem coragem de fazer, então ele passa a me representar. E aí é interessante que esse modelo antipolítica ele vai ter que ser conciliado quando esse sujeito é eleito com o processo de governar. E aí não dá para manter isso ao mesmo tempo em que se governa. Vocês devem lembrar da leitura lá atrás do João César de Castro Rocha de que o bolsonarismo estava condenado por si próprio, porque, assim, o discurso dele era manter a sua base totalmente no caos, na agitação, etc., manter o país na bagunça, mas ao mesmo tempo é governar e conseguir benefícios para poder implementar o seu programa e fazer alguma coisa acontecer. Só que as duas coisas foram incompatíveis. E, de fato, o Bolsonaro não governou, o Bolsonaro colocou pessoas que foram completamente incapazes de governar. As pessoas, assim, reduziam o orçamento e nem o orçamento reduzido as pessoas conseguiam gastar, as pessoas que ele colocava nos cargos. Até porque a perspectiva não era governar mesmo, a perspectiva era desmontar, a ideia, o projeto político era desmontar o Estado democrático pós-constituição de 88 e todas as suas instituições. Então, assim, é absolutamente impossível da coisa dar certo, né? Aí dizem agora, nesses primeiros seis meses do governo Lula que o Lula tem sorte. O fato é que o Lula colocou pessoas que efetivamente governam. Ah, mas roubam, ah, mas isso... Efetivamente são pessoas que defendem o orçamento para os seus ministérios ou para as suas autarquias, gastam esse orçamento e fazem políticas, né? Está certo, está errado a política, é boa, é ruim, vai fazer a revolução, não vai fazer a revolução, mas, assim, efetivamente a gente que faz política no sentido de que tem orçamento, tem política e cumpre orçamento, né? Então, assim, não é tanta coisa, né? Mas era uma coisa que é estrutural no governo populista e que leva os caras a perder a eleição. Fora na Itália, fora na Hungria, em que isso não se confirmou, né? Esses bufões continuam, ou vão mudando de bufão, ou mesmo o bufão continua geral, né? Como é o caso da Hungria, por exemplo, e na Itália vão mudando de bufão. E aí, assim, a base deles, né? A base empírica deles são as redes sociais do Bolsonaro. Eu achei muito interessante, né? Porque eles vão pegar esse autor, Landowski, que vai trazer os elementos, né? Do dispositivo teatral como referência heurista, quer dizer, como referência de análise, né? De estudo para entender, né? Essas situações na política. Tem mais um trecho que eu gostaria de ler para vocês aí, que a gente já está meio se estendendo, que diz lá assim, né? Curiosamente, ao repercutirem as farronices e grosserias do presidente, seus adversários e os veículos de comunicação confirmam, por sua reação indignada, a construção da imagem antissistema inerente aos bufões. A incitação e a encenação de conflitos são procedimentos frequentes e estratégicos que o presidente sabe explorar habilmente. O conflito mais imediato, provavelmente o mais fácil, foi com a própria mídia que havia provimentado o caminho para a sua eleição. Então, aí é interessante a gente ver, né? Que a gente está pensando assim, como é que o sujeito consegue tocar a política se ao mesmo tempo ele vai derrubando os aliados aqui e ali. Então, assim, mal se elegeu, ele já brigou com aliados. Começou o governo, ele já se livrou do sujeito que tinha conduzido a campanha dele. Brigou com o STF, brigou com o próprio partido, ele tinha se elegido pelo... É tão inexpressivo que eu até esqueci o nome do partido, acho que era PSC, esqueci o partido pelo qual ele se elegeu. Mas ele brigou com o partido, saiu do partido, ficou sem partido. E, assim, a análise que a gente fazia, baseado no jeito antigo de pensar a política, é, meu Deus, ele está destruindo suas bases, destruindo seus aliados, o que ele espera conseguir depois? Na verdade, nós não enxergávamos que o que ele estava fazendo era reforçar a sua própria imagem de antissistema, antipolítica, etc., para a sua base. Então, sei lá, o Bebiano, por exemplo, que era capo do partido pelo qual ele se elegeu, acabando fazendo falta. Aí ele vai brigar com a Joyce Hasselman, vai brigar com o ator pornô lá, que também foi da base dele, ele vai brigando com todo mundo, vai jogando, ele vai expelindo todo mundo, vai dando encontrão com os próprios apoiadores, a Carla Zambelli, por exemplo, já levou um monte de chicotada, né, do Bolsonaro, e aí, assim, o máximo da coisa é quando ele começa a criticar o próprio governo. E aí, assim, o máximo da antipolítica é isso, né, de certa forma, ele está passando um recado para a base dele, olha, continue comigo, porque eu sou o cara que está revolucionando a política, porque eu não me vendo ao sistema político, né, E aí, uma conclusão muito interessante, né, que os autores trazem é estar nesse trecho aqui, olha, ser e não ser político, eis a questão, ser e não ser governo, eis a estratégia, ser e não ser presidente, eis a jogada, os episódios e comportamentos que descrevemos evidenciam o quanto Bolsonaro pavimenta sua popularidade em cima dessas ambivalências sustentadas justamente pela sua condição de bufão, o que desabonou, sua conquista, sua conduta institucional, é também, paradoxalmente, o que contribui para a sua competitividade no jogo, já que ele rende dividendos de popularidade. Aí ele vai entrar na questão da axis, né, do Bourdieu, dessa disposição, forma, característica, cor, etc., né, do corpo que encarna valores dos hábitos sedimentados histórica, social e culturalmente. Então, assim, para dar um exemplo muito simples, né, assim, você é trabalhador braçal, né, ah, eu sou, deixa eu ver sua mão calejada, né, e aí se você não tem mão calejada, você não é trabalhador braçal. Esse é um exemplo da axis, né, é interessante que eu conhecia o conceito de hábitos, né, do Bourdieu, mas tem uma diferença aí, talvez alguém que conheça melhor a Bourdieu pode esclarecer para a gente na sua intervenção, no seu comentário, né, e aí a axis do Bolsonaro é toda utilizada para negar aquilo que é considerado as etiquetas do meio político, né, eu não tinha pensado, o próprio sorriso, a própria risada do Bolsonaro são aquele meme, né, do troll face, aquele cara que sempre está fazendo enrolação com os outros e colocando os outros em situação de deixar bravo por causa de piada, né, é interessante que troll, gente, não é aquela figura da, 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 mítica, né, aquela figura mitológica, melhor dizendo, do monstro, etc, troll é uma técnica de pescaria, que é mais ou menos você jogar a linha bem longe e tentar pescar alguma coisa, tentar pegar alguma coisa, trollagem, portanto, é tentar pescar alguém, o troll na rede social é aquele cara que vai tentar conseguir com que as pessoas reajam violentamente de modo a perder o controle, então, assim, a festa do troll é quando ele consegue alguém que dá atenção para ele e aí a pessoa fica brava, fica indignada, fica enfurecida, e aí é que ele se sente recompensado. Então, assim, para muito adolescente, mesmo para muita, para muita, muita pessoa aí de meia-idade que continua, de certa forma, sendo psicologicamente um adolescente, isso é uma espécie de jogo, né, o sujeito vai buscando esse tipo de coisa e existem até técnicas, né, você fala assim, olha, um professor universitário vai se indignar em relação a tal coisa, então, eu vou jogar aí, porque eu estou nesse meio, eu vou jogar isso, o cara vai cair, depois eu faço a gozação ou a humilhação dele, né, eu já vi, eu acho que eu já caí em algumas dessas, já vi colegas caírem também, né, então, acho que é isso, né, ele vai falar da questão da questão do corpo, né, bom, a questão do corpo do Bolsonaro, você tem ali a facada, né, a facada, a cicatriz da facada, as constantes hospitalizações do Bolsonaro por conta dos problemas intestinais que em tese decorrem dessa facada que ele levou, todas essas coisas vão passar essa ideia de reforçar no corpo do político o seu discurso político e ideológico, né, e depois, assim, para concluir, né, ele vai falar desses papéis, esse quadrado semiótico, dos papéis do Bolsonaro e das pessoas do governo Bolsonaro que são contraditórias dentre si, mas o Bolsonaro vai circulando, né, por elas de modo a contrabalançar, então, ele tem que fazer a antipolítica para ganhar popularidade, para legitimar sua força política, e ele tem que fazer política porque ele está no poder e se ele não faz política, ele vai perder apoio e não vai tocar os projetos que ele tem, embora o projeto que ele tinha era desmontar projetos, né, mas até para isso ele precisa ter apoio, por exemplo, não sofrer impeachment é uma coisa da política, você fazer acordos para não sofrer impeachment, então, você tem que fazer política também, embora você faça um discurso de antipolítica, e aí você vai ter essas personalidades, né, do homem de ação, do herói mediador, do bufão e dos pregadores, há grupos e pessoas do governo Bolsonaro que vão assumir esses diferentes papéis, e o próprio Bolsonaro vai assumir esses diferentes papéis, então, assim, ele vai ser o provocador, mas ele também vai ser o pregador, ele vai vir ali com uma teoria conspiratória, ou vai vir com uma linguagem milenarista, messiânica, etc., e vai fazer a função de pregador. ele vai assumir a cara de capitão do exército quando ele tem que ser o homem de ação, né, e quando o acorde esticou demais, ele vai ter que fazer o papel de mediador, de negociador, então, equilibrando esses papéis, ele consegue ao mesmo tempo governar o país daquele jeito que a gente já conhece, e fazer a propaganda contra o governo, fazer a propaganda contra a política, e fazer a propaganda entre aspas contra tudo o que aí está, né, e aí eles estão dizendo isso aí. Só para terminar, gente, né, esse trechinho que eu acho muito significativo também, ele traz para a gente a seguinte discussão, nesse arranjo complexo, Bolsonaro desloca-se ora para um eixo, ora para o outro, dispersando o foco da oposição com essa falta de uma delimitação clara de seus próprios papéis. Chega a ser mesmo curioso como, nessa alternância de papéis, o governo Bolsonaro e não somente o presidente, obliteram o próprio discurso da oposição em meio a esse conjunto de atores que se contariam e se contradizem, principalmente quando esse capitão encarna por si só posições aparentemente contrárias e mesmo contraditórias. Sem uma definição clara de seus papéis actanciais, Bolsonaro se move, enfim, entre ser e não parecer presidente, entre parecer que comanda e não ser, de fato, quem comanda seu governo. Então, assim, tem esse bônus extra, além de servir para tocar a parte política especificamente executiva, de governo mesmo, de ter ocupado o poder e de fazer a parte política de reforçar a sua legitimidade, garantir apoio, conseguir mais apoio, ainda tem o bônus de confundir a oposição. e, de fato, gente, nós percebemos, nesses primeiros seis meses do governo Lula, a oposição parece que tem encontrado rumo para fazer as coisas, mas, efetivamente, a gente percebia, principalmente no começo, mas no final, a coisa começou a se alterar com a CPI da Covid, mas, no começo, principalmente, a gente percebia que a oposição estava completamente perdida e incapaz de dar uma voz para as pessoas que se consideram de oposição, para os cidadãos que se consideram de oposição e dar uma voz de coordenação, de comando, de chamar para a luta, de chamar para fazer isso ou aquilo, porque estava tentando entender esse jogo para poder entrar nesse campo e fazer a função oposicionista. Então, a própria oposição demorou, eu acho que demorou desde 2013 para entender o que estava acontecendo, eu acho que, de certa forma, a oposição democrática, os setores democráticos, os setores prejudicistas, os setores mais à esquerda, ou, no mínimo, os setores politicamente responsáveis em relação ao país, eles demoraram até esse ano, ou até o ano passado, até 2022, para entender o que estava acontecendo, para compreender o jogo, jogar o jogo e conseguir tirar o Bolsonaro do poder e começar um outro governo. Os outros capítulos, esses aqui são os nomes dos capítulos seguintes, eu recomendo vivamente, gente, de todos, acho que assim, todos os livros, eu sou suspeito para dizer, porque escolhi para o curso, mas eu acho que todos os livros são importantes, mas, de todo, todo o meu emprego é entender, vamos dizer assim, o mecanismo, a estrutura, o processo de funcionamento ideológico comunicacional do governo Bolsonaro, se eu fosse recomendar para vocês, olha, comprem só dois livros desse curso e leiam inteiros, seria o do João César de Castro Rocha, a retórica do ódio, como é que é o nome? Agora eu esqueci, guerra cultural e retórica do ódio, e esse aqui, o bufão no poder, são os, eu acho, que os que mais explicam, principalmente na pandemia, como eu falei para vocês, quando se refere à atitude comunicacional e retórica do bolsonarismo diante da pandemia, eu só consegui entender plenamente quando eu li esse capítulo, porque, olhando de um ponto de vista iluminista, de um ponto de vista humanista, era absolutamente incompreensível as pessoas morrendo e continuando a apoiar o Bolsonaro, quem morria parava de apoiar, mas quem estava junto com quem tinha morrido, se fosse bolsonarista, continuava apoiando, para mim era uma coisa completamente impensável, e aí a gente, lendo, a gente começa a entender o que se passa na cabeça dessas pessoas para construir esse apoio. Não tem como vencer esses caras, não tem como isolar esses sujeitos políticos para que eles diminuam ou conter a capacidade de eles criarem danos políticos, se não entendendo como que eles agem, como que eles agiram. Então, essa discussão é fundamental e a gente continua ela nos comentários que vocês vão fazer aí no vídeo, no espaço do vídeo. Então, é isso, pessoal, nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo, até mais, fiquem bem, um abraço para vocês. e aí Obrigado.